Aí meus amigos, pra vocês, pra vocês aí meus amigos, o rio Rio aqui de Paula Pessoa, que fica no município de Granja, Ceará É lindo esse lugar aqui, ó As pedras aí Aí a ponte Vou filmar ali, filmar o outro lado agora Aqui eu tô filmando aqui um lado, agora eu vou filmar o outro lado, tem a ponte, ó Ponte feita de madeira Passa carro, passa moto Aí o outro lado aí, a lindeza aqui é do outro lado Aí que lindeza aí da natureza, aqui a ponte É o rio Paula Pessoa, aqui no povoado de Paula Pessoa, Granja, Ceará Dando enchente hoje Valeu meus amigos, valeu meus amigos aí, um abraço a todos Que rio lindo e maravilhoso Olha que lindas imagens da natureza Se inscreva no canal e dê aquele like, valeu